Fala pessoal, tudo bem? André Bona novamente do Blog de Valor. Se você não conhece o meu canal, não se esqueça de se inscrever para aprender e se manter atualizado sobre finanças, investimentos e educação financeira em geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre empreendedorismo versus emprego formal. Qual é a melhor alternativa para a formação de patrimônio? Bom, então vamos falar primeiro sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é uma coisa muito fascinante, é muito legal e eu gosto de falar sobre empreendedorismo porque é o meu perfil, eu me identifico com empreender, eu gosto de correr os riscos de empreendimentos, só que a gente tem que fazer algumas ressalvas aí. Primeiro que é o seguinte, a grande vantagem, o que seduz muita gente com relação a empreender, a montar negócio próprio, sem dúvida nenhuma, é, tem fatores associados à autonomia que você pode ter nessa atividade, e também aos retornos que você pode ter quando você empreende. De fato, os retornos que você pode ter empreendendo são praticamente inacreditáveis quando a gente leva isso para percentuais e compara com outras possibilidades. Mas é fundamental que a gente tenha em mente que é necessário ter perfil para empreender. Você não consegue se dar bem em empreendedorismo se você não tiver perfil, se aquilo para você for um sacrifício. Então uma coisa que muito me preocupa é quando uma pessoa entende, ou a gente joga aí na mídia as informações que chegam em canais e tudo mais, onde apontam o empreendimento como a única forma de formação de patrimônio. Isso não é verdadeiro, tá? Existem outras formas também, e aqui eu vou fazer esse balanço de comparação para você tomar sua decisão. É lógico que em termos de retorno, quando tudo dá certo, é excelente, mas existe um risco elevado de tudo dar errado e nem todo mundo está pré-disposto a isso. Então agora vamos falar um pouquinho do emprego formal. No emprego formal, ele acaba sendo um pouco mais adequado para aquelas pessoas que têm um pouco maior, mais aversão a risco, tá? Então, neste caso, o que você faz é vender a sua mão de obra para um empregador que vai te pagar um salário por isso. E aí, neste caso, esse empregador tende a ser ou o governo ou um empreendedor, né? Que tem uma empresa e que vai ganhar algo mais em cima do seu trabalho, naturalmente. Ele assume o risco que você não quer correr, tá? Então isso, a princípio, né? Em termos de possibilidades, sem dúvida, empreender te dá mais possibilidades de retornos mais significativos. Porém, é possível também formar patrimônio se você opta por atuar dentro do desenvolvimento de emprego formal dentro de uma carreira corporativa, não tem problema nenhum. Esse processo de acúmulo de capital dentro do emprego formal, dentro de uma carreira corporativa, ele pode ser mais lento do que no empreendedorismo. Porém, ele tende a ser mais constante e mais certo se você for organizado nesse processo. É lógico que você também tem alguns riscos de perder emprego, da empresa onde você trabalha entrar em alguma dificuldade, né? Então isso também não dá para dizer que é 100% mais seguro. Mas você transfere uma boa parte da segurança, do risco, aliás, para quem está empreendendo. Então, quando você pensa assim, poxa, então o empreendedorismo pode me dar um retorno maior? Pode. O emprego formal pode me dar uma questão mais estável para eu tomar a decisão? Pode também. E aí vem a pergunta, qual é a melhor opção? Então, primeira coisa, você tem que definir um caminho de acordo com o seu perfil. Isso eu posso falar para vocês, até vou contar uma historinha. Eu sempre fui empreendedor e lá nas minhas primeiras tentativas, muitas coisas deram errado. E eu me lembro como, por exemplo, meu pai ficava abalado com isso e não tinha o menor perfil, não era o perfil dele. E ele ficava triste, angustiado por ver que determinados empreendimentos que eu fiz lá atrás não funcionaram e aquilo me gerava prejuízo, né? Então, é uma questão de visão de perfis. E ele sempre se sentiu feliz da forma como ele levou a vida profissional dele e eu também sempre me senti feliz da minha forma. Então é importante o perfil. Eu acho que entrar nessa de a melhor opção é conversa fiada, é não se conhecer, é não se respeitar. Então, empreender é bom e acho que é muito importante sempre que você se informe sobre isso e veja as possibilidades que existem porque vai exigir muito de você se você optar pelo caminho do empreendimento. Porém, a questão de perfil deve ser respeitada, senão você vai se frustrar porque o desgaste também é bastante elevado. Bom, de qualquer forma, a dedicação, o controle e o gerenciamento para o aumento de capital vão ter que existir nas duas formas de obter renda. Uma mais rígida e outra mais disciplinada, né? Porque, como assim, no emprego formal você vai ter que começar a poupar desde o começo, não tem outro caminho. No empreendedorismo, às vezes você não vai conseguir poupar logo no começo porque você está reinvestindo no próprio negócio. Porém, você tem que ter o controle rígido para não deixar a grana escapar ali. Então, qual é o caminho certo e qual o caminho errado? Depende exclusivamente daquilo que você se sinta bem. Então, o que pode acontecer é que a opção errada que você fizer pode gerar insucesso, independente de qual seja, pode dificultar e gerar atrasos na sua formação de patrimônio, se você escolheu uma opção com a qual você não se identifique, ou se escolheu uma opção que você não se identifique, mas não faça o seu dever de casa nesse processo, né? Então, o caminho errado é aquele que também você não vai se sentir satisfeito, plenamente satisfeito com sua atividade profissional. Então, aí você tem que ponderar os prós e os contras de cada um das formas de você acumular o seu patrimônio e ver o que encaixa para você. Algumas pessoas precisam, inclusive, ter a experiência e dizer se aquilo funciona ou não funciona. Então, isso é importante. Mas, seja qual for a sua decisão, é possível acumular patrimônio, construir independência financeira e o melhor caminho é aquele que você vai se sentir bem. Então, é importante que você tenha isso em mente para ter uma vida tranquila profissionalmente, financeiramente e satisfação no trabalho, que é a coisa mais importante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, visitar o blog de valor.com.br e, principalmente, coloque aqui embaixo o seu comentário. O que você acha disso? É melhor empreender? É melhor emprego formal? Qual é a sua história? Qual é a sua experiência? Conta para a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.